São 150 anos de Rosa Luxemburgo e nós sabemos que Rosa Luxemburgo é um dos exemplos emblemáticos das nossas lutas contemporâneas. É importante que a gente pensar que onde tremular uma bandeira vermelha, nós imediatamente lembramos dos movimentos liderados por Rosa Luxemburgo. É importante a gente lembrar que tem um pouco de Rosa Luxemburgo em cada uma de nossas lutas. Onde tiver uma mulher se posicionando e assumindo o centro do debate político, lá estará Rosa Luxemburgo. Obrigada Rosa Luxemburgo pelo legado que percorre as nossas mentes e continua nesse encontro entre nós, mulheres que lutamos contra a opressão, em todos os lugares onde nós nos organizamos e existimos.